Eu sou a Débora Aguiar e eu estou aqui apresentando um projeto novo, que é a nossa nova sede. Então, estamos na nova sede do escritório Débora Aguiar e a ideia foi que quando a pessoa chegasse aqui ela se sentisse abraçada, ela se sentisse acolhida, desde o primeiro minutinho já. E para compor esse projeto, eu queria que tivesse uma linguagem leve, uma linguagem moderna. E é nas sutilezas das escolhas dos materiais que a gente consegue transferir essa atmosfera, esse clima acolhedor e sofisticado também. Eu gosto muito de usar madeira nos meus projetos. Eu acho que a madeira traz esse acolhimento, esse aconchego, esse abraço tão necessário para o lugar onde você convive, você mora, você habita, você trabalha. E eu acho que eu consegui isso com esse material da Guararapes, que tem uma durabilidade, tem uma resistência, tem uma praticidade de manutenção. A gama de cores e padrões é muito natural. E eu acho que é o produto do futuro. O futuro é agora, mas é o produto do futuro. Quanto mais a gente puder usar esse tipo de material, melhor vai ser para nós e para o nosso planeta também. Na hora que você tem um produto que te ajuda tanto, que você consegue usar com muita flexibilidade de forro, paredes, painéis tão especiais, como é que você faz também um diferencial desse produto? Como é que você faz um diferencial no seu projeto? Então, eu gosto muito de trabalhar com os frisos, com as bunhas, com marcações de altura, sejam linhas horizontais ou verticais, rodapés interessantes, puxadores cava. Acho que essa ideia de trabalhar muito com os painéis mais limpos também cresce muito os ambientes. Você fica com menos informação ou você tem a informação só naquilo que interessa. Por exemplo, aqui a gente trabalhou com esse ripado muito delicado. Então, são sutilezas que valorizam muito o material. A minha dica extra dentro do universo da criatividade, onde o céu é o limite, que às vezes você tem um produto que está até definido como um padrão de uso, de utilização. Mas eu sou inconformada por natureza nos projetos. Então, eu acho que é você arriscar um uso diferenciado. Então, você pode usar numa bancada de um banheiro, que nunca usaria de outra forma. Pode usar num nicho. Pode usar no forro de uma área que você quer dar essa sensação de ninho, de aconchego e sofisticação. Essa é uma pincelada do meu projeto e eu espero que vocês tenham gostado.